Bom dia, hoje estamos indo a São Paulo, hoje 18 de julho, estamos indo a São Paulo numa reunião na FAESP, Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, com a seguinte pauta, discussão sobre a entrada do Estado de São Paulo no programa sanitário que viabiliza as exportações da sunicultura e dos frigoríficos no Estado de São Paulo. Entretanto, uma das exigências é a paralisação da vacinação contra a fitosa, portanto é um assunto bastante delicado que devemos conversar muito, por isso que estamos nos encontrando hoje com o Ciro, que é o presidente do Fundo EPEC, o Fundo de Indenização Sanitária no Estado de São Paulo, para tentarmos colocar o setor de suínos dentro desse fundo. O assunto é de prioridade, por isso que peço a todos que fiquem ligados a esse tema. Assim que nós terminarmos a reunião, nós vamos passar o desfecho dela dentro do ISP, Informativo Suíno Paulista, e lembrando que esse assunto vai para a reunião da Câmara Setorial no dia 3 de agosto, lá na Secretaria da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, onde todos os segmentos do setor poderão opinar e decidimos conjuntamente o que é o melhor para o Estado de São Paulo. Fique atento, porque como eu disse, o assunto é prioritário. Vamos em frente, abraço a todos e até breve.